Entra, aceita Aê família, aqui ó Nossa casa grande Aqui ó Tão Vieira de Sousa A saúde aí ó 96 anos Meninão ó Saudade, 4 meses sem ver meu avôzinho Vim aqui hoje aqui Tá ele aí Bem A gente mantendo os protocolos Saudade, não pode nem dar um abraço e um beijo nele Mas, e aí vô, tá tudo bem? Tudo bem Um abração aí pra família aí, senhor Mandar aí pra família Só eu ia perguntando pelo senhor Tudo bem, né? Até aqui o senhor Esse é um dos versículos bíblicos Que eu aprendi Escutando meu avô, sempre agradecendo As honras que O senhor nosso Deus tem Pra nossa família Até aqui o senhor nos ajudou É uma benção A gente tá nos dias de hoje Muitas famílias perderam seus entes E nós ainda tem a honra De ter nosso avôzinho Com 96 anos Aqui ainda ó Só que ele tá com as pernas meia dura Pessoal É a junta dele A junta dele aí, ó Sei o que que é, rapaz Que ele tem isso aí Eu não faço isso aí Ando louco, a gente sai E aí Eu tô em Vieira de Sousa Um dos homens mais considerados aqui da região Do Lago da Pedra Natural de Santa Catarina Natural daqui do Maranhão Perdeu recentemente O seu irmão Caçula Que foi o Bina Vieira Um grande sanfoneiro E a vida segue Abraço, família Eu não vou